Boa noite a todos. Começamos agora a terceira palestra do evento Gestão de Pessoas em Tempos de Crise. Hoje nós temos a grata satisfação de receber aqui com a gente a Bárbara Ruiz e a Carolina Izucco, que são egressas do curso de administração da Universidade Estadual de Londrina. Elas que se aventuraram pela área de gestão de pessoas vieram hoje aqui contar um pouquinho da experiência que elas têm, principalmente nesse momento de pandemia, que muita coisa mudou e muitas novidades nós temos. Então, olha, em nome do curso de administração da UEL, que completou 50 anos no ano passado, nós já formamos inúmeros profissionais, inclusive eu e vários outros professores que nós temos. Temos muito orgulho dos profissionais que formamos e vocês são umas delas, né? Temos esse orgulho de ter a UEL representada por vocês nas empresas do Brasil todo e até fora do Brasil. Então, aqui é um bate-papo, sintam-se acolhidas à vontade e nós queremos saber a experiência de vocês, tá? Se a gente puder interromper, vocês estabelecem as regras aí da nossa fala, tá bom? Muito obrigada e agora fica com vocês. Perfeito, Thais, obrigada. Primeiramente, a gente agradece aqui, né, a disponibilidade de vocês em a gente trazer um pouquinho do nosso tempo para falar sobre as tendências, principalmente de treinamento e desenvolvimento. Por mim, fiquem à vontade para poder abrir o microfone e falar. Eu não vou conseguir ver a carinha de vocês por aqui ou o chat, eu não sei se dá para eu ver, mas se a Carol puder sinalizando, se tiver alguma dúvida pelo chat, a gente vai estar à disposição aqui também, tá? Então, vou colocar aqui, vou falar um pouquinho sobre mim, tá? Então, como a professora Thais já falou, eu sou a Bárbara, eu sou formada aqui na UEL pela, na parte de administração, formei em 2017 e eu sempre gosto de trazer um pouquinho sobre a minha história em si, né? Eu acho que muitas pessoas, principalmente do curso de administração aqui, também vão entender um pouquinho do meu lado aqui, né? Então, desde pequena, eu sempre gostei de coisas assim, como, por exemplo, falar idiomas, aprender idiomas desde pequena, eu gostei. Então, chegou ali o segundo, terceiro ano do colégio, né? A gente já tem mais ou menos o que a gente quer fazer. Então, sempre para mim foi, ah, vou partir para a parte de relações internacionais ou comércio exterior. No caso, quando chegou no terceiro ano, não tinha nem relações internacionais nem comércio exterior no Paraná. Então, estava abrindo ainda uma turma lá em Curitiba, em uma faculdade que eu não tinha muito conhecimento, aí eu fiquei assim, caramba, o que eu vou fazer? Né? Então, assim, era algo que eu sempre pensei e nunca busquei realmente qual se tinha em Londrina, se tinha no Paraná e etc. Então, uma tia minha, que é desse ramo, né, de relações internacionais, eu fui conversar com ela. E aí ela falou assim para mim, aquela, acho que grande maioria do pessoal da administração deve ter ouvido isso uma vez na vida. Olha, se você não tem a disponibilidade para fazer agora o que você quer ir, faz administração. A administração é amplo, né? Tem o conhecimento amplo, você pode depois partir para outras áreas. Aí eu pensei, opa, por que não? Então, faz administração, depois você faz uma especialização em comércio exterior. que sempre, né, foi comércio exterior, assim, aquele foco. Beleza, fui partir para a administração. Graças a Deus, passei na UEL, né? Tentei na UEM, tentei na UEL, então passei. E aí, quando eu fui ver a grade da UEL, não sei se hoje ainda é, né, dessa forma, mas o comércio exterior estava lá no oitavo semestre. Aí eu falei, ai, meu Deus, eu vou passar todos os semestres para ver realmente o comércio exterior lá no último. Beleza, fui. E é interessante porque desde sempre, durante as minhas aulas, eu parti um pouquinho para o marketing, aí eu comecei a ver gestão de pessoas. Então, é legal que essa frase, né, a gente fala, ah, a administração é amplo. É muito verdadeira, é amplo mesmo, a gente aprende tudo um pouquinho, mas aí chega uma hora em que você vai se identificar com alguma coisa, e aí você vai trilhar aquele caminho, você vai fazer uma especialização naquele caminho. Então, foi isso que eu fiz, né, parti para o RH, conheci ali gestão de pessoas e parti para o RH. Dentro da UEL, nesses quatro anos, eu não fiquei parada, né, eu já entrei, já fui para o projeto de pesquisa com o professor Saulo, não sei se o professor ainda dá aula na parte de custos, porque, né, a administração é humanas, e eu nunca fui muito boa, né, exatas. Então, eu gosto sempre de me desafiar. Então, eu falei assim, por que não, né, entrar ali num projeto de pesquisa que me envolve um pouquinho de custo, porque eu sempre, não que eu tinha dificuldade, né, eu sempre fui estudiosa, mas as aulas do Federico sempre penavam um pouquinho para aprender ali. Então, fui lá, fiquei mais ou menos um ano e meio, né, com o projeto de pesquisa ali, da Bolsa da Araucara com o professor Saulo. Depois, eu parti para a representante de vendas na IESEC, que foi uma baita experiência também, então, já que eu gostava desse conhecimento de idiomas, dessa coisa de multinacional, fiz intercâmbio para melhorar o meu inglês. Então, eu falei, ah, vou participar um pouco, né, nesse projeto. Participei, trouxe voluntários para ficar em casa, né, de outros países, conheci bastante gente. E, por fim, no último ano da faculdade, eu entrei na Atlética, virei diretora do comercial. Na Atlética, realmente, foi o lugar que eu mais aprendi, né, por quê? Porque a gente precisa, eu aprendi muito a ter mais maturidade, a pensar mais no negócio, porque a Atlética, ela é desenvolvida e a base dela são os alunos. Então, assim, é a gente que faz toda a administração da Atlética, né, tu faz ali, desde financeiro rodar, a área do comercial, a área do marketing, são os alunos da UEL. Então, eu sempre gosto de lembrar isso, porque eu nunca fiquei parada, né, eu sempre fiz o projeto, a IESEC. A única coisa que eu não participei foi a business, infelizmente, porque, como eu comecei já no segundo ano a fazer estágio, a questão de horário era difícil, então, a business foi um dos únicos projetos que eu não participei, mas que falam muito bem e que eu gostaria muito de ter participado também. Bom, depois da administração, eu fui fazer uma especialização, né, sou pós-graduada em RH e gestão por competências na Unifil, em 2018, finalizei essa pós. E aí, falando um pouquinho das minhas experiências, eu construí minha carreira na empresa Atos TI, que é uma empresa de tecnologia e de consultoria aqui, que tem aqui em Londrina. Hoje, né, ela era ali na Arthur Thomas Tiradentes, hoje ela está lá no Boulevard, não sei se a maioria de vocês conhece, mas é uma multinacional francesa, então, eu entrei como estágio e construí realmente a minha carreira sendo analista júnior, fui para pleno e fui para sênior morando em São Paulo, né, então, recebi uma oportunidade para ir para trabalhar em São Paulo. Logo em seguida, vim para a Damaa, então, recebi a oportunidade de voltar para Londrina, no meio dessa pandemia toda, e hoje eu estou na Damaa, que é uma multinacional israelense, né, os chineses compraram, então, mas ela permanece israelense, foi onde eu conheci a Carol, né, a gente trabalhou juntas ali, aqui na Damaa, e falando um pouquinho das experiências, aqui eu trouxe basicamente os dois principais, o top com eu mais, né, o principal, que hoje eu trabalho, e já trabalhei sempre, que é o desenvolvimento humano e organizacional, treinamento e desenvolvimento a gente também chama dessa forma, então, na Atos a gente chamava treinamento e desenvolvimento, aqui na Damaa a gente chama desenvolvimento humano e organizacional, então, existem hoje essas maneiras diferentes, né, esse upgrade de poder falar, então, igual como a gente fala RH, tem gente que fala gestão de pessoas, tem gente que fala gente e gestão, então, a minha experiência é mais voltada para isso, com foco no desenvolvimento de pessoas, então, hoje eu trabalho com avaliação de desempenho dos colaboradores, programas de desenvolvimento, seja programas de liderança, programa de estágio, programa de trainee, programa de novos líderes, então, envolvendo todo esse tipo, essa parte de desenvolvimento, e também já participei de processos de business partner, né, business partner também é uma outra parte do RH, em que é o parceiro, que é a parceiro de negócio, né, que é a ponte entre o RH e o cliente interno. Então, esse é um pouquinho de mim, né, um pouquinho das minhas experiências aqui, e aí eu passo a vez para a Carol poder falar um pouquinho dela. Beleza, obrigada, Bá. Bom, pessoal, eu cheguei um pouquinho antes que a Bárbara, né, formei um pouquinho antes, sou formada pela UEL em administração, em 2010, como a gente comentou na nossa formatura, o orador falou, assim, que a gente saía, né, daquele momento com o sobrenome UEL, e para mim é, eu tenho sempre muito orgulho, né, de falar que eu fiz UEL, e que eu sou Carol da UEL, né, então, sou formada em administração pela UEL, depois eu fiz uma pós-graduação na FIA, que aí ficava em São Paulo, eu ficava indo e voltando, porque eu queria muito fazer a pós em educação corporativa, já vou explicar o porquê, e mais tarde eu fiz o MBA em liderança e gestão organizacional pela Franklin Cove, que daí é uma business school. Só fechar aqui que tá fazendo barulhinho. Bom, falando um pouquinho da minha experiência, né, como aluna da UEL, ao contrário, né, da Bárbara, eu participei da business, eu fui consultora de marketing, e foi uma experiência que mudou tudo, né, porque logo no primeiro ano, eu era nova em Londrina, vinha do Rio Grande do Sul, então eu não conhecia quase ninguém, né, não era de escola daí, nada, então foi uma grande oportunidade de eu poder conhecer outros alunos, e já começar a desenvolver um pouco do pensamento, né, de administração. Eu também passei por essa dúvida, né, lá atrás, quando eu saí do ensino médio, eu também queria relações internacionais, mas era porque era a única faculdade que tinha longe da minha cidade, eu não queria ficar na minha cidade, mas depois foi passando tempo, e eu acabei fazendo administração, quando eu comecei a fazer, a única área, assim, que eu conhecia um pouco era marketing, porque meu pai trabalhava com marketing, e eu achava que era isso que eu queria, pensando mais, assim, uma questão mais de publicidade mesmo, não tinha nem ideia, né, e aí já no segundo ano, eu tava bem empolgada pra continuar na business, e eu já tinha feito, né, bastante amizade com o pessoal, inclusive, e tudo mais, e não sei o que aconteceu, eu acho que, eu não sei, eu enviei um currículo pra um professor, que ele não dá mais aula, que era professor júnior, e disse, ah, olha, se surgir uma oportunidade de um estágio, eu tenho interesse, né, pra você conhecer, porque imagina, naquela época não existia LinkedIn, não existia, era tudo mesmo por e-mail, né, ou deixava o currículo no lugar, nossa, que velho, mas aí ele enviou pra um grupo de RH, né, de Londrina, no meu currículo, e aí a Unimed entrou em contato comigo, falando que tinha uma vaga de estágio, aí o pessoal da business já ficou, né, zoando, que eu ia ir pro estágio, tabular coisa, fazer trabalho manual, que, né, ficava, não, você não acredita que você vai sair, e tudo mais, mas aí eu cheguei, fiz a entrevista, foi super bacana, e era pra uma área chamada educação corporativa, eu nunca tinha ouvido falar, eu imaginei, sei lá, eles devem ter uma biblioteca lá, e eu vou ter que cuidar disso, sei lá, né, mas a bolsa era boa, e tudo mais, aí, como eu tinha tido experiência antes, assim, com escola de inglês, e tudo mais, falei, ah, eu vou porque eu acho que vai ser legal, né, e aí foi onde eu, eu tive a oportunidade de ter uma, uma, uma líder, né, que desde o primeiro dia, ela, ela falou, olha, eu vejo o estagiário como uma folha em branco, e, e tudo, né, que eu for te ensinando, né, você vai me ensinar, eu vou te ensinar, a gente vai construir uma história juntas aqui, e aí ela sempre me desenvolveu muito, com um olhar bem sistêmico, e aí quando eu comecei a entender o quanto que a área de educação corporativa, ela era linkada, né, ela tinha link com a estratégia, e envolvia desenvolvimento de pessoas, sem contar que tinha toda a parte, né, de eventos, porque cada vez que tinha um treinamento, era um evento, né, você tinha que se preocupar com a logística, com o coffee break, com o convite, com a confirmação, hoje, óbvio, né, essa dinâmica mudou totalmente, mas isso tudo me envolveu demais, né, além depois de todos os indicadores que a gente fazia acompanhamentos, né, apresentava no final do ano, tanto de participações, de engajamento, e aí eu falei, não, é essa a área que eu quero seguir, fiz o TCC, baseado na, né, nessa experiência toda de educação corporativa, que aí era muito diferente, né, treinamento e desenvolvimento, porque o treinamento e desenvolvimento, ele vem numa linha um pouco mais reativa, a educação corporativa já vinha com esse link, com a estratégia, tanto que dentro da Unimed, a parte de RH, ela fazia, né, parte da superintendência estratégica da Unimed, então era um outro olhar, né, não era um olhar de operação. Aí eu me formei, né, não é eu, continuei em Londrina e fui promovida para analista, para analista júnior, lá. E aí eu fui, esperei um ano, né, até encontrar uma oportunidade de uma pós que pudesse realmente agregar. E aí tinha essa pós na FIA e era em São Paulo, né, aí, né, meu pai, na época, me ajudou a seguir, né, poder fazer a pós e aí ela era até, era bem interessante porque naquela época ela já era blended, assim, né, a gente ia para lá, passava três dias num mês e depois tinha aula toda segunda-feira à noite à distância. E foi sensacional, né, os autores que eu tinha colocado no meu TCC, estudado, foram alguns autores que eu tive aula, eu ficava assim, eu não tinha nem vontade de ir no banheiro nas aulas, de tanto que eu estava amando aquilo, né, e continuei na Unimed, lá eu acabei estruturando toda a área de educação corporativa no modelo de universidade, mesmo que lá não fosse universidade corporativa, né, a educação tinha um modelo de universidade, passei por um processo de gestão de mudança lá, que aí eu pude sentir, assim, como que é a mudança de cultura quando a empresa tem um momento de transformação a implantação de um novo negócio, que também a gente teve que integrar mais de 100 pessoas ao mesmo tempo, e aí no final, dali dos últimos, né, eu fiquei sete anos na Unimed como analista, somando mais de estágio, foram nove, nos dois últimos anos, eu acabei indo para a área, continuei na área de educação corporativa, mas comecei a ir mais um pouco para desenvolvimento organizacional, e aí incluindo esses processos que a Bárbara trabalha hoje, que também são a gestão por competências, gestão por desempenho, a gente começou a desenhar um processo de business partner lá dentro, e aí comecei a avançar e ver que eu gostava do todo, não só da educação. Depois disso, eu passei pela Adama também, onde eu conheci a Bárbara, nós trabalhamos juntas, e eu ficava mais com a parte de aprendizagem organizacional, então toda a parte de estrutura de educação, mais o portal, que aí era algo que eu sentia que eu não tinha experiência com o portal de treinamento, que são os LMS, a Bárbara já vinha, né, dados com essa experiência, e aí eu disse, não, isso eu preciso buscar, porque a área de treinamento está mudando, né, e a Unimed seguia uma linha mais presencial ainda, né, eu fui começando a ver que não tinha mais tantos desafios, né, então eu tive uma experiência bem bacana. E aí, o ano passado, com o Home Ops, eu acabei vindo para o Rio Grande do Sul, né, ficar na casa dos meus pais, e aí no final do ano surgiu a oportunidade de ir para uma startup aqui de Porto Alegre, se chama Agion Technologies, ela trabalha com Edge Computing, é muito interessante, eu simplesmente me apaixonei, e eles estão crescendo, assim, numa exponencial, então a proposta era implantar a área toda de treinamento, e aí eu não pensei duas vezes, né, eu acho que foi muito bacana a experiência na Adama, porque eu queria muito para uma multinacional, e depois eu entendi que, hoje eu estou entendendo, né, depois de estar agora esses três meses na Ásio, que o meu fit cultural foi muito rápido com o movimento de startup, eu tinha receios de estranhar, porque eu tinha experiência na Unimed, na Damac, eram empresas mais clássicas, assim, mais tradicionais, mas, assim, por enquanto a experiência tem sido muito boa, eu estou bem apaixonada, assim, e de poder ter essa autonomia, de poder implantar, eu vi que isso, para mim, faz muita diferença na minha carreira, ter autonomia, então, é um ponto, hoje, que pesa mais na balança do que outros, né, a gente vai se conhecendo no decorrer, aí, de quando a gente vai vivendo as experiências na carreira, e aí, foi essa aí, foi esse meu resumo, e a ideia, pode continuar, vai, pode colocar aqui o mentir, Carol? Pode. Beleza, pessoal, eu acho que a maioria de vocês já devem ter visto, né, essa ferramenta, que é o mentir, a gente ia pedir para vocês pegarem o celular aí, só para fazer uma pesquisa rapidinha com a gente, que é aqui no, aí você coloca mentir.com, e esse código, que está na tela, tá, eu vou abrir ele ali, e aí, Carol, se você puder colocar no chat o código, que daí, enquanto eu abrir eles, eu vou interromper. Eu coloquei já, a gente colocou, beleza. A gente quer saber de vocês, como a gente vai falar de treinamento, de desenvolvimento, para vocês, qual que é a melhor forma para aprender um novo conteúdo. um novo conteúdo. Aqui a gente vai conseguir ver Que a galera mais do visual Do ouvir Tô só o sinestésico aí Ultimamente não tá Não tá podendo Webinar, Aline Quando tem uma interação Você não assiste Só os vídeos, né Você pode interagir com o palestrante Não é algo gravado É ao vivo E você consegue interagir com perguntas A gente até colocou ali Barra palestras Pra poder dar uma ajudinha Acho que deu um número legal, né Carol? 30 aqui Legal Ficamos entre os vídeos e Webinar Webinar Muito legal E sem contar que esses eram modelos Que até um tempo atrás Quase não existiam, né? Como opção de A pandemia deu um boom, né? É Legal A gente vai entender um pouquinho Do que que hoje é tendência Na área de treinamento E como que Que essas características A gente que tá na área de treinamento A gente tem que se preocupar Com esses diferentes tipos de características Porque eu não posso focar em uma só solução de aprendizagem, né? Dentro de uma empresa eu vou ter Aqui como na sala de aula, né? Vários perfis Bom, então começando, né? Falar um pouquinho Antes da gente chegar nas tendências Que a gente vem observando Na área de treinamento E desenvolvimento Ou educação corporativa, né? Que a gente chama da mesma forma A gente quer falar um pouquinho De como que a gente chegou até aqui Como que essa área de treinamento Chegou até esse momento, tá? Então ela vem de um passado Que ela surge, essa área de treinamento Focada só nos gaps Só no que tava faltando Então a partir de um problema que acontecia Vinha a necessidade de ter um treinamento Era o que a gente chamava de reativo E lá atrás mesmo, né? Desde quando começou a surgir Os primeiros treinamentos Era com foco em aumentar a produtividade Pra aquele momento Pra aquela necessidade Com o tempo As organizações foram evoluindo A gestão de pessoas também Começou a se olhar Pros treinamentos, né? Com esse olhar de educação corporativa Que eu falei antes pra vocês Com um olhar um pouco mais estratégico E muitas empresas já estão nesse patamar De ter esse olhar Então eu tenho que capacitar Os meus colaboradores Mas eu não espero A situação, problema acontecer Eu me antecipo E como que eu me antecipo? Eu olho pra minha estratégia Observo, né? Aonde que eu quero chegar E o que que eu preciso desenvolver Nas pessoas Pra eu chegar até aquele ponto Então eu faço, né? Uma preparação Desenvolvimento Das pessoas E não deixo pra Só nos momentos de gap Óbvio, né? Que vão acontecer momentos Em que vai ser totalmente reativo Que vai acontecer Um problema E aí A gente vai ter que treinar Um sistema novo Que vai ser implantado Que não estava previsto Vai continuar acontecendo Mas na maioria A gente já começa a olhar Com foco em competências E agora Pensando do futuro Principalmente Com essa quebra drástica Que nós tivemos No ano passado Com o COVID A gente passa a olhar Pra uma cultura de aprendizagem Que começa a trazer Mais o indivíduo Como protagonista Da parte de treinamento E desenvolvimento Por quê? A área de educação Além de ela estar alinhada Com o negócio Ela precisa estar presente No momento Em que o colaborador Vai precisar Daquela informação Ou ela precisa orientar ele Num caminho de aprendizagem Pra tal conteúdo Porque hoje Nós temos acesso a conteúdo A qualquer hora A qualquer momento O que a gente quiser Então até a gente brinca Que às vezes A gente está numa infoxicação Que é uma Uma toxicação Intoxicação de comunicação De informação A gente tem informação A toda hora A todo momento Então se eu não for Atrativo E se eu não pensar Na forma como O colaborador aprende Como que ele pode Acessar aquele conteúdo Ele vai buscar De outras formas Então a partir de agora O que nós temos que ver É essa cultura De aprendizado Entender que o aprendizado Ele vai acontecer Em qualquer hora Em qualquer lugar E que a área de educação Tem que ajudar Nesse alinhamento Direcionar conteúdos Para que eles Estejam preparados E se desenvolvam Nas competências Necessárias Então é essa evolução Que a área Vem Que a área Vem acontecendo Ainda tem muitas Empresas que estão aqui Ainda com a área De treinamento Bem tradicional Muitas já estão Com esse olhar De educação corporativa E poucas Ainda nessa cultura De aprendizagem Porque isso Muda toda a dinâmica Da empresa acontecer A empresa é mais tolerável Ao erro Porque ela entende Que quando há erro Há aprendizado Ela incentiva as pessoas A ensinarem Umas às outras Então a aprendizagem Ela está no dia a dia É um pouquinho Mais raro Mas já tem esse olhar E esse que vai ser O próximo passo Dentro das organizações Aí aqui Reforçando Por que a educação corporativa Quais são os pontos Em que ela se alinha Quando a gente fala Em recursos humanos É bem importante A gente sempre entender Como todos os processos Dentro da área De gestão de pessoas De RH Enfim Da domenclatura Que a área tiver Eles se relacionam Porque todos eles Estão integrados Não existem Aqui é departamento pessoal Aqui é recrutamento Seleção Todos eles estão integrados E é sempre Muito importante Quando nós somos Profissionais dessa área Ter esse olhar De integração Dos processos De RH E também Do link Que a área tem Com o negócio E aí Os principais pontos Da educação corporativa É que ela tem que estar Alinhada com a estratégia Do negócio Ela tem que Estar realizando As capacitações E os desenvolvimentos Com foco Em atingir A estratégia da empresa E como que eu vou Buscar isso Através das competências Então quando eu mapeio As competências Automaticamente Eu estou querendo Desenvolver Aqueles comportamentos Para atingir A estratégia Que eu estou buscando E junto com isso Vem a gestão Da performance Que toda avaliação De desempenho No final Ela gera Um plano De desenvolvimento Individual Para cada colaborador E esse plano Quando a gente faz O mapeamento Consegue levantar As principais necessidades Que a empresa tem Que os colaboradores têm E traz isso também Para o plano De educação corporativa E aí eu coloquei O foco no indivíduo Que além de tudo isso De se preocupar Com a estratégia De estar alinhado Com a gestão Por competências De buscar os insumos Da avaliação De desempenho A gente tem que se preocupar Com o indivíduo Qual que é a forma Que o indivíduo aprende Como que eu vou Colocar estímulos diferentes Para ele ter uma Uma experiência de aprendizagem Então tudo isso A gente tem que se preocupar No momento de desenhar O plano de educação corporativa E executar também Perfeito, Carol E aí fazendo esse link Com o indivíduo A gente começa a trazer Aqui alguns dados Para vocês Algumas partes De tendências Mesmo Que a gente passa Hoje Nas empresas Que a gente trabalhou Que a gente trabalha Ambientes De outras empresas Que a gente tem Networking E vai conversando Com as equipes Sobre T&D Então assim Hoje um dos Grandes desafios É a gente Pegar esse foco Do colaborador Então assim Seja em um treinamento Presencial Seja em um treinamento Online A gente Ter esse interesse Do próprio colaborador Então aqui A gente Traz ali Alguns dados Do colaborador Do século XXI Não sei se aqui A gente tem Como ativar O apontador Então aqui Alguns dados Interessantes Aqui Nós somos Interrompidos A cada cinco minutos Por aplicações De trabalho E ferramentas Colaborativas Então hoje Falando aqui Da Adama A gente está 100% Home office Então ainda Não tem data Definida Para voltar Esse ano Então como A parte administrativa E a parte do comercial Tem a possibilidade De estar ali Em home office A gente sabe E eu vejo Eu imagino Que na parte da educação Também passa por isso A gente tem Crianças em casa A gente tem O celular aqui do lado A gente tem Familiares A gente tem a TV Então A gente é interrompido Por diversos fatores Aí a todo momento Outro dado Importante É que a maioria Dos colaboradores Não querem assistir Vídeos Com mais de quatro minutos De duração Então hoje No meio dessa pandemia Que a gente está passando A gente está Trabalhando mais O foco Na parte de treinamentos Online Então nós temos Plataformas Disponíveis De cursos online Mas assim O colaborador Ele precisa ter O interesse Em poder Participar Em poder Participar Dos fóruns De discussão Entender realmente E esse é um dos dados Do colaborador Do século XXI Então o que a gente Precisa fazer Por isso que a gente Traz como um grande Desafio aqui Outro dado Importante É que 37% Dos colaboradores Precisam de mobilidade No seu trabalho Então Falando um pouquinho Aqui Voltando no tempo Vamos colocar ali O pessoal Da geração Y Que é uma geração Que é uma geração Mais resistente Veio de gestão De mudanças Por conta de uma era Que não era nada Tecnológico E aí já começou A tecnologia ali Com os computadores E tudo mais É uma geração Mais resistente Mas aí a gente tem A geração Z Que é grande parte Hoje Do ambiente de trabalho Que é a galera Nascida ali Meados de 95 Para frente Então Essa galera aí Que é aquela galera Do 100% digital Do desapego Da inovação Da criatividade Ou seja É a galera que não gosta De ficar parada Se eu estou ali na rotina Tem que mudar Tem que mudar Então É por isso que Vem muito desse dado Né Então Os colaboradores Precisam de mobilidade E é importante Trazer aqui para vocês Também Né Já Contextualizando Essa questão Dentro das organizações A gente busca Trabalhar muito A questão de carreira Dos colaboradores Trazer isso De forma mais clara Para eles Qual o tipo De carreira Que a gente trabalha A gente trabalha Carreira Y Quais as oportunidades Que tem dentro Da empresa Então Cada vez mais A gente tem que ter Essa comunicação Mais clara Com os colaboradores Né Bom Opa Eu avancei aqui Sem querer Outro dado importante Que a gente tem aqui É que 63% Das pessoas Usam mobile Para acessar a internet Enquanto 27% Navega Por meio Do computador Esse dado É bem interessante Porque Hoje Estou trazendo Alguns dados Da Adama Tá pessoal Que é o que a gente Vivencia Então Na própria Adama A gente tem Plataforma de e-learning Disponibilizada Para os colaboradores E com isso Uma dessas plataformas Ela tem disponibilidade Pelo celular Então o colaborador Ele pode entrar Offline Ele tá ali Esperando um voo Ele tá ali Esperando um médico Né Na lista ali Esperando Ele pode acessar E fazer o treinamento À vontade Então A gente Busca dar essa Acessibilidade Para o colaborador Porque vocês viram A gente É interrompido A toda hora A gente não tá Interessado em fazer Muito treinamento Então o que a gente Pode fazer Para dar mais Acessibilidade Para o colaborador Poder ter interesse Em fazer Né Então aqui São alguns dados Importantes Desse colaborador Que a gente traz E aí A gente traz também Alguns tópicos Antes da gente Começar a falar Sobre as tendências Tá Alguns tópicos aqui Realmente Que envolve A parte de treinamento E desenvolvimento Um deles é O desenvolvimento De habilidades Está se tornando Direcionador Estratégico Tá Então por que isso Hoje 100% das empresas Tem ali O seu direcionador Estratégico Se é Se é um direcionador Financeiro Se é um direcionador Comportamental Existe ali Esse direcionador Estratégico E nós Como Responsáveis De desenvolvimento Organizacional A gente precisa Tá caminhando Junto com esse Direcionador Estratégico Para poder Compartilhar Com Com os colaboradores Realmente A jornada De aprendizagem Para isso Então a gente Precisa Estar alinhado Com esse direcionador Estratégico Outro ponto importante É a transformação Digital Dos treinamentos Está ganhando Velocidade Então isso a gente Tá vendo De alguns anos Para cá Mas o ano passado Para cá Deu um boom Realmente Né Dessa questão Digital De como a gente Pode trabalhar Mais isso De como a gente Pode ter mais O foco Do colaborador Né Porque Antes era tudo Presencial Aí agora A gente tá Tudo online Então Essa questão Da transformação Digital E também A necessidade De consolidar Habilidades humanas E habilidades digitais Está aumentando Né Então aqui As chamadas Soft skills A gente tem sim As hard skills Né Que são as habilidades Mais técnicas Mas aqui Além das soft skills Que são as habilidades Comportamentais As habilidades humanas A gente ainda tem Essa necessidade De se desenvolver Nas habilidades digitais Né Então Esse O como A gente vai fazer isso Né É um grande desafio Aí para as empresas Em si Falando um pouquinho Das tendências Aqui a gente traz Uma das tendências Que é o risk killing Então Uma fonte Do future of the jobs Reports É que 50% De todos os colaboradores Precisarão Ter uma requalificação Até 2025 Então O que é o risk killing Né Hoje Eu tenho É A gente tem Duas vertentes Né Tem o risk killing E tem o upskilling O upskilling É você melhorar Uma habilidade Né Que você já tenha Então vamos supor Vou trazer um exemplo Simples aqui É Eu tenho o Excel O meu Excel É um Excel básico É Mas eu preciso Dar um upskilling Ali no meu No meu formato de Excel Por quê? Eu preciso montar Mais dashboards Eu preciso Trazer algo mais voltado Para Para people analytics Então É um upskilling Né Eu melhorar o meu Excel Para intermediário Para avançado Já o risk killing É uma nova habilidade Então Eu Não tenho Excel Eu preciso ter Excel Para desenvolvimento Do meu trabalho Né Então O risk killing É essa nova habilidade Então pelo menos Metade da empresa Vai precisar se requalificar Até 2025 Então tem quatro anos Aí para as pessoas Poderem Aprender coisas novas Porque o mundo tem mudado Né A aprendizagem Ela é constante Então Então por isso Dessa necessidade De risk killing Tá Só complementando Né Que aí quando a gente Fala disso É algo que é muito Diferente Do que Era alguns anos atrás Você adquiria Algumas habilidades Ou você estava Numa área Dominando aquilo E demorava muito tempo Para as coisas Né Mudarem E agora É tudo muito rápido Então A gente fala muito Do lifelong Lifelong learner Que é aprendizado Durante a vida toda E realmente Fazendo essa reciclagem Reaprendendo Ou aprimorando Aquilo que é necessário Aprimorar Que você já tem Então É um caminho sem volta Não tem Aqui eu parei Agora tá tudo ok Perfeito Carol E aí como que a gente Tem feito isso Nas organizações Né Essa questão do risk killing Do upskilling É Uma ferramenta muito importante Que a equipe de T&D utiliza É o próprio A própria LNT Né Que é o levantamento Das necessidades de treinamento Então A equipe de treinamento Senta junto com os líderes Lá Que seja no começo do ano Define quais são os treinamentos Quais são as principais Etapas de desenvolvimento Para o ano Daquela equipe Então seja um Excel Seja uma certificação SAP Seja qualquer outro tipo De certificação e treinamento Porque assim Tanto a equipe O líder em si Quanto a equipe De desenvolvimento De treinamento e desenvolvimento Terão ali a visão do todo Desde budget Para o ano Até mesmo Quando Quando é o É o período exato E período importante Para ser feito Porque às vezes Começo do ano Para o time do financeiro É um período De fechamento Né É um período Muito crítico Então assim Olha para o time do financeiro Vamos colocar para o segundo semestre Então a LNT Ela é mega importante Para a gente Trazer essa questão Do reskilling E do upskilling Durante o ano Então mais ou menos Essa é uma das principais Ferramentas que a gente utiliza Para isso Tá Dentro do ambiente de trabalho Aqui Falando um pouquinho Também mais de tendências A questão do protagonismo Na aprendizagem Né Então alguns dados Aqui importantes É que 90% Dos colaboradores Eles estão preparados Para aprender Por conta própria Para se adaptar Às mudanças Então aqui A gente traz também Um pouquinho Dessa geração Z Que tem hoje Trabalhado Nas organizações Também né Principalmente No mundo da TI Né Carol A gente tem A galera bem jovem Aí Eu posso dizer um pouquinho Pela Atos Que eu trabalhei Então A galera não fica parada Eles tendem Tendem a aprender Ter mais Essa autonomia No aprendizado Que é o que a Carol Trouxe ali Para o futuro Mesmo né Então eu vejo que A maioria das empresas Que estão olhando Para isso Elas estão nessa transição Do presente Para o futuro Né Não necessariamente Estão já no futuro Mas estão nessa transição Então as pessoas O indivíduo Já está se tratando Mais como protagonista Disso né E 71% Dos funcionários Né Dos colaboradores Participaram Voluntariamente De um curso No seu próprio tempo Né Aqui Na Nada má A gente tem a Vou colocar como exemplo O PDI Né Que é o plano de desenvolvimento Individual do colaborador Então É 100% A responsabilidade Do colaborador Olhar para o plano dele E falar Olha O que eu preciso melhorar Para o ano Né Eu não tenho inglês Eu não tenho essa certificação Então o que eu preciso melhorar Então isso já envolve um pouquinho Do protagonismo Já traz o protagonismo dele E ele Começa a participar Voluntariamente De cursos Então a gente tem disponível A plataforma O colaborador Ele vai olhar para a plataforma E falar Olha se eu preciso melhorar nisso Eu vou estudar um pouco Daquilo ali Né Então Vou dar um exemplo Vamos supor Que eu preciso Ter a melhoria Em coaching Né Que é uma parte Uma ferramenta mega importante Para a parte De desenvolvimento organizacional Dentro da plataforma Que a gente tem hoje Existe a disponibilidade Ali de treinamentos Voltados para coaching Voltados para mentorias Então Eu Bárbara Precisaria ter Esse protagonismo E dar esse passo a mais De poder realizar um curso Por conta própria Não esperar o meu líder Chegar e falar Olha Você precisa realizar isso Ou esperar a equipe De treinamento E desenvolvimento Chegar e falar Olha Na LNT Está escrito para você fazer isso Então Isso é o que a gente está Caminhando aos poucos É um desafio Sim É Mas a gente está caminhando aos poucos Com os colaboradores Dentro das empresas E também é algo Que mudou bastante Porque Até então Como a gente O conhecimento Não era algo Também tão disseminado Que as pessoas tinham Tanto acesso As pessoas entravam Nas empresas Com a expectativa Que a empresa Era responsável Por capacitar Ela E aí jogava Essa responsabilidade Para cima da empresa Óbvio A empresa tem um papel Sim Porque ela quer garantir Que as pessoas Se desenvolvam Nas competências Que ela deseja Que os colaboradores Tenham Mas hoje Com todo o acesso Que nós temos E de forma gratuita Não tem mais como A empresa Ficar responsável Por esse desenvolvimento Ela tem o papel Sim De orientar E deixa claro O que ela espera Mas esse caminho Como a Bárbara Trouxe É o próprio colaborador Que vai desbravando Vai acessando Se não é por meio De material Por cursos Que ele possa fazer Gratuitamente Ou de uma forma Às vezes Investimento baixo Ou trocando Com outros colegas De trabalho Então parte muito Desse protagonismo Não fica mais A responsabilidade Da empresa Garantir a estrutura Da aprendizagem Além do que ela Já oferece E aí Isso acabou mudando Até as próprias Ferramentas Dentro da área De treinamento Quando começou A parte de treinamento Online Nós chamávamos As plataformas De LMS Que é Learning Management System Essas plataformas Elas acabam Trazendo Uma estrutura De treinamento Em que os colaboradores Acessam E eles têm lá Uma trilha De desenvolvimento Os conteúdos Que eles precisam fazer Os cursos Já prontos E fica dentro Desse ambiente Mais estruturado Que é ideal Para quando o colaborador Está precisando Se capacitar Se formar Em determinado Conteúdo Em determinada habilidade Hoje De alguns anos Para cá Já vem as plataformas De LXP Que é Learning Experience Platform Essas plataformas Elas já vêm Com uma inteligência Artificial Trabalham Com essa parte De inteligência E os conteúdos São disponibilizados E conforme Os alunos Vão acessando E fazem Um assessment Para mapear As habilidades Os conteúdos Vão aparecendo Conforme o aluno Vai utilizando E isso vai dando Mais autonomia Ainda Para o aluno Se engajar Com os treinamentos Então se ele já está Num nível Mais avançado Ele vai fazendo Conteúdos Mais avançados E vão aparecendo Sugestões É como se fosse Um Netflix Então vai mais De acordo Com o perfil Do aluno É difícil Encontrar no mercado Hoje Algumas que integrem As duas opções Vai muito Do que a empresa Do momento Que a empresa está Por exemplo Na empresa Que eu estou agora Nós estamos estruturando Toda a área De treinamento No momento A plataforma O LMS A plataforma Mais estruturada Ela faz mais sentido Porque eu tenho Que organizar Os treinamentos Como está entrando Muita gente A todo momento Que caminhos Que essas pessoas Precisam seguir De aprendizado De conteúdo Para entender Mais o negócio Para entender Mais a função Quem sabe Daqui um tempo Vai fazer sentido Já ter uma plataforma De experiência Do aluno também Porque como também É uma empresa de TI As pessoas têm Muito essa questão De buscar O conhecimento E aí se você Disponibiliza Uma plataforma dessas Ela vai funcionando Conforme o movimento Que o aluno vai fazendo Então isso mudou Bastante também E foi muito rápido Uma outra tendência Que aí se estende A toda a parte de ensino É o aprendizado híbrido Que aí provavelmente Voltando à normalidade Que não será igual Ao que era antes Nós vamos ter que se adaptar A essa junção Desses dois modelos Porque o modelo presencial Ele traz Muitos pontos positivos A interação A conexão com as pessoas A criatividade Ela tem uma dinâmica diferente Mas toda essa vivência Que nós tivemos Tecnológica Virtual Ela vai continuar Sendo incluída Como parte do aprendizado Então às vezes Aulas que Podem ser feitas À distância Com atividades presenciais E provavelmente As empresas também Sigam nesse modelo Intercalando As duas soluções Para o que Treinamentos que às vezes São mais conceituais Eu vou colocar lá Na plataforma Para as pessoas Assistirem vídeos Lerem o material Fazer os testes E às vezes Quando eu preciso De uma solução De problema Um treinamento Que é mais focado No desenvolvimento Comportamental Eu trago as pessoas Para uma aula Mais presencial Então isso Provavelmente É uma tendência Que vai continuar Mesmo no pós-pandemia Mas não só virtual E não só presencial Até porque As empresas tinham custos Gigantescos Para fazer os treinamentos Que assim Como eu passei Um pouco dessa fase Lá atrás Era um absurdo Custo com passagens Para trazer todo mundo Custo com hotel Custo com aluguéis De salas De treinamento Toda a parte De multimídia Então assim Era muito investimento E às vezes Não era tão eficiente Quanto fazer aquele conteúdo De forma online E depois Fazendo algumas coisas Mais presenciais Então provavelmente É um caminho Sem volta Que seja tudo presencial Esse aprendizado híbrido Vai continuar acontecendo E hoje se duvidar É só o custo Do palestrante Se tiver E se não tiver O palestrante Zero custo Zero custo Se utilizar conhecimento interno Zero custo Exato Bom gente Aí trazendo um pouquinho Do link Que a Carol falou Aqui do aprendizado híbrido Então A aprendizagem colaborativa Então o que a gente tem feito Dentro das organizações Com os treinamentos Que a gente faz Workshops Webinars O que a gente utiliza Para trazer esse foco Do colaborador Para trazer esse interesse Do colaborador Estar ali realmente aprendendo E não apenas Olhando Vendo os e-mails Ou fazendo alguma outra coisa Então aqui a gente traz Algumas ferramentas Que a maioria de vocês Já devem conhecer Que a gente usa bastante Nas empresas Então Algumas ferramentas Para fazer NPS Para fazer a avaliação De reação Então aqui a gente tem O Google Forms O SurveyMonkey Algumas para dinamizar Então às vezes a gente Precisa fazer uma dinâmica O que antes a gente fazia No presencial A gente precisa Se virar nos treinos Para fazer no online Então Para competir Aqui a gente tem O World Wall A gente tem o Carro Que usa bastante também Para engajar E interagir Então a gente utilizou Aqui com vocês O Menti Tem o EduPulses Tem o Slido Para escrever e desenhar Então aqui a gente tem Alguns também O Stormboard Moral O Miro Então Essas São esses tipos De ferramentas Que ajudam No ambiente organizacional A ter aquela Aquele Que do Do estar ali Mais próximo do presencial Até mesmo Da gente Estar mais Mais junto Eu até pensei A gente estava conversando Esses dias Então assim Dá aquela Aquela saudade De estar ali No cafezinho Com RH Que a gente sempre esteve Então Ainda mais eu Que entrei nada má No meio da pandemia Quase não conheço Quase ninguém do RH Quem dirá da empresa Então Mas a gente lembra Seja a gente Na parte da educação Também No intervalo da aula Que a gente ficava Conversando Então Isso Todas essas Ferramentas Trazem ali um pouquinho Disso Mesmo que não seja O 100% Mas traz um pouquinho Dessa Junção com pessoas Em si Essa troca Essa troca Exatamente E permitem Esse aprendizado conjunto Porque essa prática De simular Essa troca Entre os colaboradores Enquanto a gente estiver Nessa situação E as empresas Como a Adama E a Asium Elas estão em home office A gente tem que continuar Estimulando as pessoas A fazerem essas trocas Porque É dali Que saem As melhores soluções É dali Que realmente Se erra e acerta Se constrói Projetos E essas ferramentas Ajudam muito O mural Por exemplo É como se você Estivesse em uma sala Com aquela folha enorme Cheia de post-its E você vai montando Os projetos Não é a mesma coisa Mas ajuda bastante E Depois Por exemplo A Adama Tem colaboradores Pelo país inteiro Às vezes vai precisar Mesmo depois que voltar A situação De fazer Aplicar Uma metodologia dessas Com algumas pessoas Na sala de reunião E outras remotas E aí conseguindo Todo mundo Criar junto E você tocou Próximo de vocês Trabalhando ali junto Construindo junto Por quê? Porque o antes Era muito presencial E o agora É muito online Então a gente tem Essa aproximação Melhor, né? Em alguns pontos, né? Exatamente E aí trazendo Mais um pouquinho Sobre essa aprendizagem Colaborativa Algumas ações Que a gente faz Nas empresas Então Que a gente tem feito Ali Usando esses recursos De aprendizagem social Então Seja um happy hour Da equipe No final do dia Ali numa sexta-feira Fazendo happy hour Aqui na Dama A gente tem O chat com o presidente Que é uma reunião Uma vez por mês Com o presidente Da Dama Falando um pouquinho Sobre os principais Tópicos do mês O que a gente tem De novidade O que não tem A gente está mais próximo Do presidente em si Do que Num ambiente Mais presencial É No final do ano A gente teve Festa de fim de ano Online Então Ter mais esses recursos Esses fóruns De discussão Então A gente está criando Aqui agora Uma comunidade Mais próxima Entre os colaboradores Então Olha Eu fiz esse treinamento X Eu também já fiz Que legal Então trazer Esse fórum De discussão Entre os colaboradores Para facilitar Mais esse ambiente Digital Que a gente tem Vivenciado hoje Uma outra tendência Que vem Para a área De treinamento É o que nós chamamos De microlearning Então dentro Do que a Bárbara Trouxe Do perfil Desse novo colaborador Do século XXI Geração Z A própria geração Y Também Que tem uma ansiedade De querer Fazer as coisas Acontecerem rápidos O microlearning Ele vem com Esse objetivo De pegar Assuntos Complexos E transformar Eles Em pílulas De conhecimento E aí você vai Reforçando Esse conteúdo Né Num determinado Tempo E de bem direcionado No ponto Que você quer focar Naquela pílula Então pode ser Podem ser Vídeos pequenos Que juntos Vão formando O conteúdo Total Intercalando Com esses vídeos Materiais De apoio Para que a pessoa Possa ler E possa Reforçar O que ela aprendeu E aí também Ele é bacana Porque vamos supor Que eu queira treinar O colaborador Num novo sistema Eu vou fazendo Pequenos módulos Com o objetivo Do que eu quero Naquele módulo E aí pode ser Que depois Quando ele vai utilizar A ferramenta E tenha dúvida Ele consegue voltar Justamente Naquele ponto Que ele quer rever E não precisa Passar pelo treinamento Como um todo E antigamente O que acontecia Quando o treinamento Era presencial Ele fazia o treinamento Do sistema Fazia ali A gente montava Aquela sala de computadores Para ele testar O sistema E tudo mais A hora que ele voltava Para a mesa dele E que ele precisava Utilizar o sistema Poxa, e aí Como é que eu faço isso? Aí ligava lá Para a pessoa Responsável Então hoje A gente tem Essas estratégias Do microlearning De direcionar Essas pílulas Para o que é importante No conteúdo E criando pequenos tópicos E que junto A pessoa Vai conseguir Aprender aquilo Claro Quando a gente fala Dessas estratégias De aprendizagem Hoje existe Inclusive Um profissional Dentro da área De treinamento Dependendo do tamanho Da empresa Que se chama Designer instrucional Essa pessoa Ela é capacitada Geralmente Ela vem da área De pedagogia Mas aí Com foco mais Na andragogia Que é o aprendizado Do adulto E vai ajudar A criar Essas estratégias Ou a gente Como profissional De treinamento E desenvolvimento A gente tem que acabar Estudando muito isso também Porque você tem que fazer Isso tudo Linkar De uma forma Que a pessoa Construa Um aprendizado maior Mas isso acaba Sendo uma tendência Também Tá A gamificação Que também Já vinha crescendo E que cada vez mais Tem ganhado adeptos Na área De treinamento Como um todo Então existe duas formas Eu posso gamificar Um treinamento Todo Trazendo Aspectos Do jogo Pra dentro Do treinamento Então conforme A pessoa avança Ela ganha Medalhas Enfim Ela ganha premiações Se ela terminar antes Se ela fizer a maior Pontuação Então você consegue Trazer esses elementos Ou você pode criar Mesmo um jogo Em que a pessoa Vá aprendendo No meio desse jogo Interagindo Competindo com outras pessoas E trocando Conteúdos também Então é uma forma De engajar mais As pessoas Nessas ações A gente tem E é comprovado Que toda a dinâmica Do game Ela ativa Aspectos Motivacionais Na gente Não só pela questão Do lúdico Que a gente relaciona Com as experiências Até mais Às vezes de infância Se bem que Hoje adultos Jogam tanto quanto Mas ativa Essa questão Da colaboração Da competitividade Do reconhecimento Então Os aspectos Do game Pra área De treinamento Vem cada vez Mais ganhando Adeptos E às vezes Quando a gente Vai contratar Uma ferramenta De learning Management System Um sistema Plataforma De treinamento Ela já vem Com as opções De gamificar Então a hora Que você vai construir Uma trilha De desenvolvimento Você pode Colocar ela Num formato De game E aí Torna todo Até a Adama Tem uma experiência Super bacana Com game De aprendizado Que o pessoal Super se envolve A área comercial Que já tem Esse tino Mais de competição E já vem Acho que Quatro edições Já acontecendo Né, Bá? É, exatamente Esse gerar De competição Saudável É muito interessante Então como a Carol Falou A gente tem O Best Deliver Que é essa Experiência Gamificada Né, um aplicativo Com Que existe Esse quiz ali Como se fossem Perguntados Né, aquele Joguinho de perguntas Então eles podem Se desafiar Eles podem jogar Contra a máquina Para poder treinar Então gera Essa competição Saudável Entre eles Né, tem um ranking Ali quem está Em primeiro Quem está em segundo É uma premiação Mega legal Né, os anos passados Foram premiações Para a final Da Champions League Esse ano Foi uma premiação Para uma viagem Para Marrocos Com acompanhante Então os caras Jogam mesmo Né, eles jogam Para ganhar Para aprender Então Todo quiz É voltado Para o conhecimento Técnico e estratégico Da empresa Né, a gente Não traz perguntas Do nada Então são perguntas Voltadas para o portfólio Para os produtos Que a Adama oferece Então é bem É bem interessante Bom, e aí Falando um pouquinho Sobre, né Recapitulando um pouquinho Sobre a cultura De aprendizagem A gente queria trazer Esse tópico Do tornar a aprendizagem Um hábito Né, não só apenas Quando o meu líder Pede para eu Poder fazer um curso Mas que isso seja Um hábito para mim E aí a gente Trouxe aqui Três tópicos Super importantes Aí para o nosso Para o nosso aprendizado Como hábito Né E como tendência Também essa cultura De aprendizagem Tá Aqui nas empresas Esse primeiro tópico É bem utilizado Que é aprender Utilizando capital Intelectual Disponível na organização Então assim É Da gente usar realmente Os multiplicadores internos Que a gente tem Dentro da empresa Não necessariamente É Um consultor externo Um palestrante Mas a gente tem Tanta boa Tanta gente boa Dentro da empresa Né Tanto talento É Que pode ser utilizado Daquele cara Mega Que sabe super De Excel Ou aquele cara Que tem o inglês Para ajudar as pessoas Na prática Ou aquele outro cara Que sabe tudo Sobre algodão Então eu estou trazendo Um pouquinho Dentro da nossa Realidade aqui Né Para poder levar Para os outros Colaboradores Falar um pouquinho Do portfólio Então da gente utilizar Esse capital intelectual Segundo tópico Tópico aqui É aprender Permitindo As pessoas Definirem mais O que necessitam Que é o que a gente Já comentou Que é esse protagonismo Então eu Existe sim Essa via de mão dupla Entre líder e colaborador Né O líder tem que sim Estar sempre Dando sugestões Dicas O que está legal O que não está legal Mas eu como colaborador Preciso ter responsabilidade Para definir O que realmente Eu posso me desenvolver E por fim Incluir retrospectivas Nos processos Esse ponto aqui É super importante Porque Muitas das empresas Às vezes não faz isso Incluir essas retrospectivas Então Como a gente fala O lessons learned Então Finalizei um projeto Né O que deu de legal Nesse projeto O que precisa melhorar Nesse projeto Né Então Pensar realmente Sentar com a equipe E pensar Olha o que a gente precisa O que deu de aprendizado Para a gente não poder Fazer de novo Dessa forma Ou para a gente Poder melhorar Então Ter essa cultura De aprendizagem Não só relacionada A treinamentos Mas como Aprendizagem como um todo Dentro das organizações Eu achei legal Bá De lembrar disso Uma das coisas Que eu mais Curti Assim Estou mais curtindo Dentro do modelo De startup É justamente isso De aplicar Modelos Que a gente chama De MVP Que seriam pilotos Então Eu tenho Eu tenho Um projeto Para fazer Eu aplico Essa MVP Esse piloto E já Faço essa revisão Para ver O que eu posso melhorar Para a próxima vez Que eu aplicar Então é tudo Muito rápido E o que eu estava Acostumada Nas outras empresas Que eu trabalhei Era ter essa Essa questão De ter Todo o processo O processo Ficava rodando Por muito tempo Depois alguém Falava assim Nossa Por que vocês Não fazem diferente Esse processo De repente melhoraria E aí Quanto que é bacana Trazer Até mesmo Para as empresas Que tem uma forma Mais tradicional Esse olhar crítico De poxa Vamos fazer diferente Será que dessa forma É a forma mais eficaz Mesmo E é justamente Que a Bárbara Falou As empresas fazem Os processos As coisas sempre Foram daquele jeito E ninguém questiona Por que que é assim Se não tem uma forma Melhor de fazer E às vezes Esse processo Está impactando Na cadeia como um todo Então é muito importante E é uma forma Muito simples De aplicar o aprendizado Porque por muito tempo Nessa área de educação Ficou muito aquela coisa De as empresas Ah, porque a minha empresa Trouxe fulano de tal Para falar Trouxe beltrano de tal Para falar Poxa, legal Mas se não tiver Alinhado Com a Com a estratégia Do negócio Se não tiver Dentro de um programa E se a empresa Não tiver Essas práticas Mais simples Esse dinheiro Provavelmente Vai ser só Para um status E vai ser jogado fora E são altos investimentos Então acho que Está mesmo Começando a mudar Um pouco Isso Para trazer Esse tipo de conceitos Que a Bárbara trouxe aqui Que são simples E que a maioria das empresas Conseguem fazer Que é trabalhar Com o conhecimento Que já existe dentro Fazer com que as pessoas Se capacitem Umas às outras Definir o que as pessoas Precisam Ouvir o que elas precisam Estimular elas A buscarem conhecimento E olhar para os processos E fazer sempre Esse exercício De Será que é a melhor forma? Será que assim não é melhor? Será que não é mais eficaz assim? Enfim Então Eu acredito que seja bem Esse o caminho mesmo Bom E aí Para a gente encerrar Aqui A gente trouxe Alguns dados Interessantes Do top 10 Skills De 2025 Para 2025 Então quais são As habilidades Mais esperadas A gente sabe Que olhando Para isso aqui Com certeza Há 10 anos atrás Não era dessa forma Então As skills Que a gente mais tem Aqui Pensamento analítico E inovação Que traz muito Da parte tecnológica Aprendizagem ativa Voltada para a estratégia De aprendizagem Resolução de problemas Pensamento crítico Criatividade Liderança e influência social Uso, monitoramento E controle da tecnologia Design de tecnologia E programação Resiliência Raciocínio Resolução de problemas E ideação Então aqui são As top 10 skills De 2025 Mas aí a gente trouxe Um dado aqui Da própria Da fonte Da crescimento Quais são as nossas Habilidades requeridas Para agora Demandadas para agora Então assim A gente tem sim Que batalhar Para poder desenvolver Essas skills aqui Mas e agora Com essa pandemia Que a gente passou Será que Está 100% Focado nas 10 Ou a gente também Tem que lidar Com outras situações Desafiadoras Então aqui A gente traz aqui Alguns tópicos Que é voltado Para as competências Interpessoais Situacionais E emocionais Principalmente Então como se manter Saudável O bem-estar integral A inteligência emocional Saúde mental Construir um ambiente Com segurança psicológica Então falando um pouquinho Da aqui da Adama Ano passado A gente teve aí Algumas lives Falando um pouquinho mais Sobre a saúde mental Trazendo ali A possibilidade De psicólogos Então porque É um momento Que não é todo mundo Não estamos todos bem Estamos passando Por um momento Bem atípico Então o que Nós de treinamento E desenvolvimento Podemos pensar ali E dar suporte Para o colaborador Então Ver ele como Uma Como algo mais integral Eu não vejo O profissional Só como um profissional Mas como um todo Porque se ele estiver Bem nesse todo Ele vai estar Contribuindo mais E de uma forma Mais saudável E também Algo que A própria Situação Que nós estamos passando Trouxe esse olhar Mais integral ainda Para o colaborador Da empresa Isso é gestão de pessoas Né Carol? Exatamente Isso é gestão de pessoas Bom gente A gente finaliza aqui O nosso Bate papo Com vocês Trazendo Realmente para trazer Um pouco das tendências A professora Thais Falou que vocês Já tiveram ali A questão de O que é treinamento O que é desenvolvimento Então a gente quis Trazer um pouquinho mais Do que a gente vive E do que As empresas hoje Demandam como foco Para o futuro Então aqui eu deixo Aberto para dúvidas Se a Carol quiser falar Também alguma coisa Eu também Queria agradecer Deixar aberto Para a gente conversar E temos Temos tempo Temos mais um tempo Aí E é muito bom Poder voltar A gente fala Que todo o processo Mesmo de aprendizado Todo o processo De vivência Ele vai acontecendo Conforme você vai Experimentando E poder voltar Para mim É uma sensação De muita gratidão E muito orgulho Porque eu tenho Muito orgulho De ter feito parte Fico até emocionada Porque realmente É algo que pesa bastante E que deixa Muita saudade Enfim, né? Tem um significado enorme Estar aqui hoje Com vocês Então só Agradecer mesmo Tá certo, Carol Bárbara Obrigada Eu também me emociono Carol Eu falo que eu choro Em banca de TCC Né, Bárbara? A gente fica muito Satisfeito Com a fala de vocês E orgulhoso também De saber Que os filhos da UEL Estão por aí Né, colocando em prática Pouco daquilo Que aprenderam com a gente Mas muito mais Aprendendo em cada Experiência vivenciada, né? Então é bacana Que a nossa proposta Era falar sobre Essas tendências Porque o básico A disciplina de gestão De pessoas Ela contempla, né? A gente Tem o pressuposto Aqui de trabalhar Na disciplina Ensinando para os alunos Uma evolução Uma mudança De paradigma Do treinamento Mais tradicional Como você falou Que ele ainda existe Mas tem essa mudança Para a cultura De aprendizagem Então a gente fala Dessas etapas Do treinamento Do levantamento Das necessidades Da etapa Da etapa Do planejamento Depois para a execução Que você falou muito bem Que é um evento Então quando ele é presencial Ou mesmo online É um evento Que você tem que se preocupar Com coisas mínimas De um evento Que se você não se preocupa Pode estar ali O motivo da insatisfação E do não aprendizado Que você planejou E uma etapa Que a gente frisa muito É a importância De fazer essa avaliação Dos resultados Daquilo que foi planejado Será que seja Uma simples avaliação De reação Para saber a satisfação Dos funcionários Tentando avançar Um pouco mais Para quem sabe Chegar no retorno Do investimento Então isso A disciplina contempla Mas a gente Não tem Não apresenta Para os alunos Essas tendências E muito menos Essas tendências Num momento de pandemia Que trouxe Uma aceleração Assim enorme Para muitas coisas Mas para a área De treinamento Muito fortemente Eu anotei aqui Uma coisa que me chamou Muito a atenção Da fala de vocês É essa cultura De aprendizagem Eu acho Os alunos estão aqui Eles podem Reforçar isso Mas esse momento De pandemia Provocou um chacoalhão No professor Provocou um chacoalhão Um aluno O professor Que não estava disposto A se preparar Para esse novo momento Gente Está dando Um murro em ponto De faca E está dando Eu falo para a Marli Que a gente está Trocando o pneu Do carro Com o carro andando Que cada dia A gente está aprendendo Uma coisa E a gente aprende Muito mais Com os alunos Do que talvez Nos treinamentos Que a gente recebeu Não é Marli Mas brincadeiras Essa parte A gente fez Uma série De treinamentos Foram todos Por meio De palestras Sem interação Só que a gente Vive na era Da informação E o Tio Tube O nosso querido YouTube Nos ajuda Enormemente Eu falei Que eu aprendi A editar Vídeo Eu aprendi A fazer O próprio Vídeo E um Cada um Vai ajudando O outro E a gente Vai aprendendo Vai vendo O tutorial E vai aprendendo Então essa cultura De aprendizagem Eu acho Que a gente Recebeu E acelerou Só que muitas Vezes Nem a gente Quanto O O Moderador Aqui da aula Nem a gente Nem o aluno Talvez Está muito Preparado Para essa cultura De aprendizagem O aluno Ele tinha Um papel Muito passivo Talvez No ensino Presencial Então vocês Lembram Vai Carol Chegava lá Noel Sentava O que vai ter aula Hoje Talvez Nem seja O que vai ter De vocês Mas assim O aluno Era muito passivo Nessa Nessa questão E agora Ele é o ator Fundamental Então a gente Disponibiliza Eu fiquei Preocupada Porque eu Disponibilizei Um ebook De treinamento Desenvolvimento E eu Estou na expectativa De que essa palestra Essa interação Essa webinar Vai gerar mais Aprendizado Neles Do que o ebook Que eu disponibilizei Por quê? Porque são essas Experiências Que vão fazer Com que a gente Absorva aquilo Que tenha significado No trabalho Para a gente Olha o meu home office Com criança Essa aqui Aqui não é Fica tranquila Eu sou interrompida Não Viu Bá O pessoal Que está nas aulas Comigo Sabe bem Que a Maria Fernanda Participa Ela quer Ela acende a luz Ela apaga a luz Ela liga o vídeo E assim vai Então foi muito bacana Conhecer de vocês Que estão vivenciando Essa fase De pandemia Dentro de uma área De treinamento Desenvolvimento E estão também Aprendendo Conforme as coisas Vão acontecendo Vão se desenvolvendo Teve uma aula De gestão de pessoas Que um aluno Perguntou assim Professora Tem uma plataforma Da empresa Cheio de curso lá Aí a gente entra Nem faz direito Nem sabe para que Que aquilo vai usar É Tipo De nada serve aquilo E aí Como que fica isso? Porque como vocês falaram As empresas mais estruturadas Elas têm essa plataforma E muitas vezes Foi pensado No plano de desenvolvimento Individual E ele precisa olhar Para aquele plano E pensar O que ele pode fazer Para se desenvolver Então às vezes A empresa Tem isso disponível Mas não tem Essa cultura De aprendizagem Sabe Então acho que a gente Ainda está numa fase De transição De uma cultura Para outra E cada organização Tem a sua cultura Própria E vocês Vivenciaram Empresas Com culturas Diferentes Então achei muito bacana Essa colocação De vocês Pepe Quietinho Achei muito bacana Essa colocação De vocês Até porque A gente consegue Entender um pouco mais De como vocês Estão vivenciando Isso nas empresas E agora A gente teve A gente teve Esse mesmo impacto Como vocês professores A área de treinamento Também teve Porque de uma hora Para outra A gente teve que começar A transformar os treinamentos Tudo em online Tudo E aí não é só pegar Ah tinha um planejamento De fazer dessa forma Eu vou pegar De como estava E vou colocar aqui Não Muda toda a dinâmica Né E aí também A gente começou A aprender mais Também com os próprios Colaboradores Trazendo mais eles Para compartilharem As experiências Aproximar mais Como a Bárbara trouxe Então a hora que você Foi falando da experiência De sala de aula Acho que a área de treinamento Sentiu um pouco isso também Exatamente A Esther, Carol Está perguntando Se vocês têm Alguma indicação De plataforma De aprendizagem aberta Então falando De plataforma Que eu Assim Me vendo Se essa Bárbara Tem para complementar Existem as plataformas Hoje que tem Treinamentos gratuitos Que é o Coursera Udemy E Udemy Que agora eu sei Que é Udemy Não é Udemy Udemy também Tem alguns treinamentos Que tem um valor Super acessível Que são plataformas De aprendizagem E aí Para conhecer Plataformas Às vezes Em algumas Você consegue entrar E pedir Uma demonstração Aí dá para mais ou menos Ver Porque às vezes Quando eles querem vender Eles têm lá Uma demonstração Que você pode utilizar Alguns dias Mas aí Seria mais para ver O formato da plataforma Agora em relação A conteúdo Acaba que esses São os que eu mais Conheço Que é o Coursera E Udemy E o próprio TED Mesmo Que acaba Que às vezes O TED Ele dá Uma noção De trilha Ele vai linkando Uma série de conteúdos Para você se desenvolver Num tema Então são Não sei se a Bárbara Tem alguma outra Tenho Eu tenho Na verdade A Solids Que eu acho Que é É bem interessante Tem algumas Algumas temáticas Diferentes E até mesmo O Cup Que você trouxe Para mim É um treinamento Bem interessante A GAMF Quer seguir na área Isso Isso que eu ia falar Para quem quer seguir Um pouquinho na área De RH E tem um interesse Um pezinho ali A GAMF É bem interessante Também Tá certo Pessoal Alguém mais Alguma curiosidade Ninguém quer mandar currículo Não é Bárbara Sempre tem pessoal Que quer mandar currículo Não quer fazer estágio Na Damar Quem quer vir morar Em Porto Alegre Também Então O home office Não dá para morar Em Londrina Carol Para as áreas administrativas Ainda não Eles querem manter Porque eu achei Muito engraçado Quando eu fiz O processo seletivo Falei Nossa Mas eu queria ser De tecnologia Tem que ser presencial Mas eles querem justamente Para não perder Essa questão da criatividade Então quem é desenvolvedor Pode ficar remoto A gente está contratando remoto Mas se não É presencial Justamente para depois Voltar a ter essa interação De pessoas Eu falei Nossa que legal Tecnologia preocupada Com pessoas É massa Que ótimo Marli A Marli tem pergunta? Ah tenho sim Eu preciso Aproveitar esse momento De aprendizado Aqui com as meninas Eu não posso deixar De fazer as perguntas Mas eu queria primeiramente Agradecer a Carol E a Dabra Pelos conhecimentos Que vocês trouxeram E fiquei avaliando E fiquei avaliando As diferenças Da época que eu estudei Como era o nosso aprendizado E as ferramentas Que a gente aprendeu A utilizar E a situação de agora Então as mudanças São muito grandes Muito grandes Essa dimensão Ela é assim Infinita E a gente sabe Que vai ficar Cada vez mais Diferente Cada vez mais Inovativa Então A gente precisa Realmente fazer Esse procedimento Que vocês trouxeram aí Que são as oportunidades Da busca do conhecimento Então não só esperar Que alguém Traga o conhecimento Para mim Mas ir em busca Daquilo que eu Preciso conhecer Que eu preciso aprender Para poder atuar No mundo Que a gente vai Estar vivendo Então isso Para mim Foi assim Fantástico Vocês trouxeram Uma experiência Maravilhosa E agradeço Muito por isso E a Carol Ela fez uma Uma observação Do aprendizado Que você está tendo Na empresa Que você está trabalhando E aí Eu queria saber De você Primeiro Eles estão aplicando Então toda essa cultura Do Lean Eles aplicam Na empresa Então hoje Eles A empresa toda Ela funciona Na metodologia Do Scrum Porque as empresas De tecnologia Elas acabam adotando O Scrum Então foi outra coisa Também Que eu entendia Eu conhecia De lei E tudo mais Mas não tinha Vivência E aí A própria área De RH A gente também Faz as reuniões De grupo E os projetos Nessa metodologia Então aí Assim que eu entrei Eu falo que Claro As vivências São muito importantes No nosso aprendizado Mas tem momentos Que você tem que Dar um passo E também procurar Ler e entender Daquela metodologia Que a empresa aplica Então Eu entrei numa empresa Que está aplicando o Lean Opa Vamos voltar Procurar um curso Na Udemy Nessas plataformas Procurar livros Ali E ir atrás De entender o conceito Porque vai ser Muito mais fácil Então no caso Da Agile Eles aplicam O Scrum Como metodologia Agile Ainda a gente Não tem um desenho De processos Para ter Esse olhar Ali do Lean Mas foi uma Das coisas Que eu fui atrás De entender Porque Se não Essa aqui é nova Eu tenho que saber Para poder vivenciar E ser mais rápida A minha adaptação Com certeza E É interessante Porque No meu caso Por exemplo Eu aprendi A aplicar o MVP Nos planos de negócios Olha que legal Para a nossa Atividade de produto Se vale a pena Você colocar Esse produto No mercado Ou não Mas você veja Que a aplicação Ela é muito mais ampla Então vai muito mais além De uma aplicação Num plano de negócios Por exemplo Sim A gente utiliza Para qualquer projeto Processo novo Vamos testar Esse processo Não precisa esperar Ele ficar todo Prontinho No detalhe Você Faz ele acontecer E depois rever E aí faz Ser muito ágil Porque você erra Rápido E aí Corrige rápido Erra rápido Corrige de novo Exatamente É porque As startups Elas precisam Da escalabilidade Então elas não podem Ficar esperando Por exemplo Seis meses Um ano Para saber se vai dar certo Ou não Tem que ser muito rápido Tem que ser ágil Então foi muito bacana Olha Estou muito feliz E agradecida Pela participação De vocês E pelos conhecimentos Que vocês trouxeram Eu que agradeço Imagina Eu que agradeço Perguntaram aqui Bárbara Como que você relaciona A área de GP Da Atlética Com a sua carreira Olha E a Bruna Gente Que comentou Eu acho que esqueceu De comentar Mas a Bruna Era nosso colega De trabalho Nossa estadia Senior Master E está aqui Prestigiando a gente Também Saudades Bru Bom O Guelph Perguntou aqui Como relacionar A área de GP Da Atlética Com a minha carreira Bom É o que eu comentei Com vocês A Atlética Para muita gente Acha que É bem diferente Do que a gente trata Porque a Atlética Cuida das festas Porque a Atlética Daquilo Mas não é bem assim A Atlética É pura Onde eu aprendi A maturidade De me relacionar Com as coisas Em ter As minhas responsabilidades Foi com a Atlética Então eu virei Diretora do comercial Da Atlética Mas foi assim Ó O presidente Na época falou Vamos ter que fazer isso Vamos estipular metas Vamos fazer isso aqui Vamos lá Então Então eu vejo a Atlética Como um baita aprendizado Seja para hoje Para a área de gestão De pessoas que eu estou Aprendi um pouquinho De cada Na parte do marketing Na parte das vendas Nessa parte de financeiro Então eu vejo muito Quem tem interesse Em entrar na Atlética Gente É muito importante Vocês terem esse aprendizado Sim Para vocês crescerem realmente Na carreira de vocês Para ter maturidade E para poder pensar Estrategicamente Né Porque aqui Pode falar Carol Não pode ser Não Eu ia falar Porque aqui A gente tem várias Atléticas Né Então assim Existe essa questão De competitividade E tal Então a gente Envolve extremamente A estratégia Ali nessa parte Né É importante E olhando também Com a parte de recrutamento Essas experiências Elas acabam pontuando No momento De um estágio E tudo mais Porque ao momento Que você vai escolher O estagiário A gente não tem muita Você não tem muita informação Né Porque a pessoa Está fazendo faculdade E você quer desenvolver ela Ainda bem assim Que as empresas Que a gente foi trabalhando Tinha esse olhar Para desenvolver o estagiário Então você tem ali O estagiário Que está fazendo administração E aí como que você vai saber Dentro tanto de currículo Que vem Quem que eu vou realmente Que eu vou realmente Entrevistar Então esse tipo de experiência Ele já começa a contar Algumas coisas Né Que a pessoa tem uma Proatividade Que ela trabalha em grupo Que ela tem uma liderança No caso ali A Bárbara Que foi diretora comercial Outra coisa que chama atenção Às vezes É a própria Interesse da pessoa Em fazer esses treinamentos Que tem disponíveis E coloca lá Né No currículo Tipo Ok São treinamentos gratuitos Mas já diz muita coisa Né Que a pessoa está buscando Entender aquele assunto Disponibilizou um tempo Para aquilo Experiências de voluntariado Também São coisas que Acabam trazendo Sustância para esse currículo Que ele é novo E você quer Tentar descobrir Através dele Que habilidades que a pessoa Tem ali De competências comportamentais De relacionamento De comunicação De trabalho em equipe Então São muito importantes Esses tipos de experiências E a parte acadêmica Também, né E conta bastante, né Conta bastante Bastante, bastante Tá certo, meninas Mais alguém tem dúvidas? Ai, obrigada Professora Professora Linde Nova Agradeceu Obrigada Tá certo Olha, eu sou uma defensora De todos os projetos Da universidade Vocês são exemplos Que aproveitaram Tudo que a universidade Tem para oferecer Projetos de pesquisa Projetos de extensão Projetos de ensino A business A Bruna foi da business Não foi, Bruna? A business é uma escola A atlética é uma escola Eu me lembro bem Como uma vez Eu fui numa banca De TCC E o aluno Agradeceu Assim por ter participado Da atlética Mais do que tudo Que a participação A participação da atlética Foi um divisor de águas Na vida pessoal E profissional deles Então, é claro Que o aprendizado formal Que se dá ali Por meio de todas As disciplinas Dos trabalhos chatos Das provas De todas aquelas Obrigações que nós temos São importantíssimas Faz parte do nosso Aprendizado formal Mas tudo aquilo Que a universidade Pode oferecer E que a gente Tem à disposição A gente tem que aproveitar Dentro aí Da medida Com que a gente possa Então, a Bárbara Participou de atlética De projeto de pesquisa De tudo que deu Só não fez Aí a empresa Júnior A Carol participou Da empresa Júnior Então, isso mostra Um perfil De proatividade Que a gente vem falando Desde lá do começo A importância da proatividade Em duas palestras Que nós já tivemos Foi falado assim Que a gente contrata Talvez por uma questão Muito mais de conhecimento E demite Por uma questão comportamental Que é verdade Absoluta Um jargão Da nossa área Mas que Fica muito claro Que o perfil Essa característica Da proatividade Ela faz toda a diferença Na nossa trajetória Profissional e pessoal Então, só uma última Um último pedido Para vocês Para aqueles que talvez Estão com uma vontadezinha De ir para a área De gestão de pessoas Quais seriam as dicas? Porque a gente tem alunos Aqui no começo do curso No segundo ano O pessoal formando Que ainda não conseguiu Se identificar Ou com marketing Eu falo que a gente Está em construção E pode mudar A qualquer momento Mas assim Que dica ficaria Para a gestão de pessoas? Vai lá, Carol E se vai você Eu acho que é Mesmo entender E tentar conhecer É óbvio Se tiver oportunidade De entrar Numa experiência De estágio Isso ajuda Bastante Mas enfim Mas enfim Às vezes Não é possível Mas E tentando Se atualizar Porque assim Hoje Eu vejo a área De gestão de pessoas Como esse todo Porque que para mim Carol Brilha meus olhos E eu falo Que eu não Eu posso ter tido Crises em relação Às culturas Das empresas Que eu trabalhei Mas nunca Em relação Ao que eu faço Isso eu tenho Certeza absoluta Que é o que eu Que realmente Eu amo fazer Por quê? Porque envolve Muito a questão De estratégia Então entender O porquê das coisas Que estão acontecendo Dentro da empresa Enfim Conhecer Bastante Esse ponto Da gestão Por competências Que acaba sendo O guarda-chuva De tudo Procurar entender O que as empresas Estão fazendo De práticas E tudo mais Gostar mesmo De pessoas E não no sentido Porque eu tinha Muito essa coisa Quando eu fui escolher Até dentro Da área da business Ah não A gestão de pessoas É chato O pessoal vai ficar Abraçando a árvore Gente não tem nada A ver com isso É um olhar Totalmente estratégico Em que a gente sim Trabalha com o desenvolvimento Das pessoas Mas é com um objetivo Para aumentar Alavancar a empresa Então é sensacional Esse link Que a gente Que a gente faz Então tem que gostar Dessa questão Dos processos De desenvolvimento Gostar Da questão De gestão Porque você Vai gerir Muitas coisas Ao mesmo tempo Gerir conflitos Gerir agendas Gerir indicadores Acompanhar dados E aí a gente Vai se complementando Eu vejo assim Por exemplo Eu e a Bárbara Eu tenho mais Esse olhar Do aprendizado Mais esse olhar Um pouco mais Abstrato A Bárbara já veio Com uma competência Que complementou muito Porque ela tem Um analytics Muito mais legal Uma análise crítica Mais aguçada E aí hoje Os profissionais De gestão de pessoas Já está abrindo Muito mais o leque Você precisa ter Esse profissional Com um olhar Mais subjetivo Mas você vai ter Você tem que ter Esse olhar De estatística De dados Para conseguir criar Um RH mais robusto Então para mim Assim É desbravar Ver o que as empresas Estão fazendo E se possível Experimentar Daí seria o Ideal mesmo E um adendo Tudo que você trouxe Aqui né Carol Além disso É conversar realmente Com pessoas do ramo Que possam trazer Insights para vocês Tirar qualquer dúvida Para que vocês possam Conhecer realmente O que é A gestão de pessoas Porque para mim No ensino médio Gestão de pessoas Era Remuneração Era folha de pagamento E recrutamento O que é treinamento E desenvolvimento Para mim Eu não tinha muito conhecimento Então Fui lá E bati em cima Para tentar entrar na Atos E conseguir Mas então Conversar realmente Com essas pessoas Que tem esse conhecimento Para vocês Verem se realmente É isso que vocês Gostariam De dar andamento Tá certo meninas Muito obrigada Só agradecimentos Aqui no chat Parabenizando vocês Pela fala Pela disponibilização Do tempo Em nome da Universidade Estadual De Londrina Em nome do Colegiado do curso De graduação Em administração Agradecemos imensamente A participação De vocês Nesse evento De gestão De pessoas Esperamos que seja Uma aproximação Entre várias Que acontecerão Em breve Tá bom Muito obrigada Mesmo A palavra É gratidão Gratidão A todos os alunos Que se inscreveram No evento No evento Participaram Dos três momentos Em breve Vocês recebem Um e-mail Da ProEx Com certificado De seis horas Para quem participou De tudo E eu também Vou disponibilizar O conteúdo No YouTube Para que vocês Possam acessar Posteriormente Caso haja esse interesse Carol Obrigada Bárbara Obrigada E a todos os parceiros Muito obrigada Contem conosco Sempre Você pode adicionar A gente no LinkedIn Para trocar ideias A gente fica disponível Também E se quiser disponibilizar Também a apresentação Também a gente pode Enviar Tá Então Está disponível Foi um prazer Muito bom Prazer meninas Muito obrigada Tá certo Pessoal Boa noite Boa noite Tchau 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 Tchau